Música De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir tua voz varia Eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontrou Outra igual Nossa relação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda Mas quando acorda se esquece Nossa vulnerable Orъe o celular na mão Amor Ele tenta A garrafa vazia e o celular na mão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontro outro igual Nossa relação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Beijo a fundo Beijo a todos Beijo a todos Tchau.